Vamos praticar agora a técnica de reequilíbrio interior. Muitas coisas tiram a gente do sério, como irritações, cansaço do dia a dia, cobranças internas e externas, coisas que a gente tem que lidar como conflitos com as pessoas, irritações, raiva, ansiedade. Então isso vai provocando na gente vários tipos de emoções que vão atrapalhando, inclusive, outras áreas da nossa vida. Se você teve um problema em uma área, com certeza, se você tiver um desequilíbrio, você vai afetar outras áreas também. Então essa técnica é rápida e simples, mas para fazer você voltar para você, para você se voltar para o seu emocional, para você se reequilibrar de novo. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer essa técnica? Você vai relaxar o seu corpo agora, vai se sentir leve. Comece a sentir a leveza do seu corpo. Você vai imaginando que todo o peso que você recebeu, seja ele de conflitos, problemas, seja dos seus próprios pensamentos, de alguém que disse alguma coisa para você, ou alguma situação difícil que você está passando agora, você vai imaginar que tudo isso está sendo levado de você. Você está retirando tudo isso de você agora, está saindo do seu corpo. Então você vai soltando, porque tudo isso promove um peso no corpo, inclusive até dores na musculatura, dores de cabeça e uma série de outras coisas. Você vai soltando o seu corpo agora e você vai fechar os seus olhos, vai imaginar que você está numa praia. Nessa praia, você está sentindo as ondas batendo nos seus pés. Você sente a água batendo nos seus pés e isso te dá muita paz. O vento bate no seu rosto. Você sente aquela brisa fresca e gostosa da praia. Mergulhe nessa visualização e também neste emocional. Se sinta presente ali. A temperatura está muito agradável. Nessa praia só se encontra você. A água é muito transparente. Você se sente completamente livre e leve nesse lugar. Todo aquele peso que você estava sentindo, você percebe que vai saindo de você. E você sente apenas a areia nos pés, a água do mar nos seus pés, a brisa, o vento gostoso, a leveza. O contato com a natureza e o contato com você mesmo. Você vai se sentindo cada vez melhor com você. Você está leve. Se permita agora estar nesse lugar e se sentir bem. O seu corpo vai relaxando, vai aliviando. Você se sente em paz, com uma tranquilidade muito profunda. E você respira agora. Puxe o ar e solte. Imagine que você está abrindo os seus braços e se sentindo completamente livre. Sinta a liberdade em você. Toda essa sensação boa, positiva, ela é sua. Você tem o direito de se sentir assim. Se sinta bem com você. Se permita estar em paz. Respira. E solte. Você pode abrir os seus olhos agora. Acredito que você já está se sentindo mais leve. Com mais tranquilidade. Essa visualização é simples. Mas ela tem a capacidade, se ela for feita com seriedade, de fazer você desfocar daquilo que não estava te fazendo bem. E imaginar um outro lugar que te traga sensações positivas. Toda vez que você estiver diante de um conflito que você não conseguir resolver naquele momento, desfoca da sensação ruim. Traga uma sensação boa, uma emoção positiva e um pensamento positivo. Porque aí as coisas ficam mais claras, você se sente mais tranquilo para poder resolver aquilo que você precisa no momento certo. Mas no momento certo, com tranquilidade. Porque isso faz toda a diferença para o seu bem-estar, para o seu dia-a-dia, para você estar bem com você.